A flor que vem me lembra A flor que é quase igual A flor que muito pensa A flor que fecha o sol Parece a mesma flor Só muda o coração Quando se unem são A flor que inspirou a canção Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Bela flor, pouco disse Gêmea flor que cresceu no rio Que dança linda flor Girando por aí Sonhando com amor Sem dor, amor de que for Querendo a flor que é No sonho a flor que vem Seu dupla mente flor Então vai...